E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3, 2, hoje pra mais um vídeo. Tá chegando agora, bem-vindo, se inscreve no canal. E tu que já conhece o canal, deixa o like que é bem importante pra nós. Galera, hoje eu vou falar de um jogo que é mais que um jogo, é um projeto muito legal. Que é o Cultive, que saiu pela MeepleBR em parceria com a Liga das Mulheres Sabuleiristas. Ele é um jogo produzido apenas por mulheres, a Laila Terra e a Luciana Lima. Agora, ele é um jogo aí que nós estamos cultivando, plantando vários tipos de planta pra depois fazê-las crescerem e por fim colhê-las. Esse jogo, pessoal, ele foi lançado pela MeepleBR através de um edital com a Liga das Mulheres Sabuleiristas, onde apenas mulheres podiam se inscrever e aí passou por várias seleções entre vários jogos e o Cultive foi escolhido. O jogo se dá em um certo número de rodadas, que depende da quantidade de jogadores, e a rodada se dá em várias fases. Tem a fase de ação, fase de checagem, fase de crescimento e fase de colheita. Então, o jogo se dá ali, tu faz três ações entre quatro e cinco possíveis, que eu vou mostrar pra vocês aí. E depois disso, a gente passa pras outras fases, que são o quê? Todo mundo pode fazer ao mesmo tempo. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar como é que se joga esse jogo. É um jogo de dois a quatro jogadores, dura em torno de 45 minutos. Super divertido, super estratégia, assim, me surpreendeu bastante ali na mesa. Ele é bem desafiador, porque a pontuação final ali, tu tem que combar bem a fase da checagem. Tu tem que cuidar se tá tendo sombra, se não tá tendo sombra nas suas plantas. Super bacana, super divertido, gostei demais. Então, vale a pena conhecer. Então, vamos lá, vamos conhecer as regras do Cultive. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal. Então, vamos aqui pras regras desse joguinho aqui, o Cultive, que também é um projeto muito legal, né? Pessoal, a preparação do jogo é super simples. Os jogadores recebem aqui só as cartas de plantação da sua cor, que muda a cor, é a corzinha da terra aqui. São cinco cartas, monta uma paisagem, também isso não faz diferença, mas fica bem bonitinho na mesa. São quatro jogadores, tem quatro cores diferentes. Pega as cartas aqui de planta, embaralha, dá cinco pra cada jogador. Então, esse jogador aqui ganhou cinco cartas, seria a mão inicial dele. Essa aqui seria a mão dele, fica com ele aqui. Abrimos oito cartas pra formar a feira. Organizamos aqui as cartas de rodada. A quantidade de rodada varia de acordo com a quantidade de jogadores. Três jogadores é oito. Quatro jogadores é oito. Três jogadores é nove. Dois jogadores são dez rodadas. Tu marca aqui, ó. Tá na primeira rodada. No verso dessas cartas aqui também tem um resumo da pontuação final do jogo. E por fim, se entrega a um jogador que tiver plantado mais recentemente uma planta, né? Ou a carta de primeiro jogador. Pessoal, como é que funciona o jogo? Ele vai ao longo de rodadas, como eu falei, depende da quantidade de jogadores. E cada rodada tem quatro fases. É a fase de ações. Cada jogador vai jogar na sua vez, fazer as suas ações, passar pro próximo jogador. Acabou a fase de ações. A gente tem três fases seguintes que podem ser feitas simultaneamente aos jogadores. Ou seja, cada fase é feita por todo jogador ao mesmo tempo. Nos primeiros jogos, talvez seja melhor fazer um por vez pra vocês irem aprendendo. Então é a checagem, a colheita e o revelar cartas. Quando chegar no fim da última rodada, tu ainda vai fazer uma fase de checagem e uma colheita extra. E aí sim a gente vai pra pontuação final. Agora vamos ver cada uma dessas fases com calma. Mas antes de falar das fases, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada como é que funcionam essas cartas do jogo. Então nós temos aqui a carta. Aqui é o nome dela, a abóbora. Esses ícones na volta aqui, eles vão chegar lá pra parte dos consórcios que tem a ver com a pontuação final. E aqui no canto tem algumas informações importantes. Esse símbolo de cima aqui, ó, que tem sol e sombra, pra saber se ela precisa de sol ou sombra. Esse de baixo é o tamanho dela. E o outro é quanto vale cada carta. Repara que nós temos cartas aqui também, essas aqui que tem esse rabinho de peixe. É porque elas são uma carta que tu vai ter que plantar elas juntas. Aí eu já vou explicar. Aqui nós temos uma carta de nível 2. Repara que essa aqui não tem restrição de sol ou sombra. E nós podemos ter ainda cartas de nível 3, né? Então, essa aqui são a anatomia das cartas, são os ícones que a gente vai conhecendo. E agora eu vou falar, então, finalmente das ações. Pessoal, na tua vez tu faz 3 ações. Combinando do jeito que quiser, tá? Tu pode, inclusive, fazer a mesma ação mais de uma vez entre 4 ações possíveis, tá? Qual é a primeira ação que tu pode fazer? É o plantar. Tu vai fazer o quê? Tu vai pegar as tuas cartas aqui, vai escolher uma e vai colocar ela de cabeça pra baixo aqui, ó. Então, na primeira fase, obviamente, na primeira rodada, tu não tem nada, tu vai botar ela de cabeça pra baixo. Existe um cuidado que tu tem que ter aqui. Se você estiver plantando uma planta com esse simbolozinho aqui, tá? Então, aqui é um ícone de dupla. Obrigatoriamente, tu tem que botar 2. Esse aqui é um milho, então, obrigatoriamente, eu vou ter que botar aqui, ó, 2 milhos ao mesmo tempo. Se eu não fizer isso, eu vou perder essa carta numa fase mais pra frente do jogo. Pessoal, depois a outra ação que eu posso fazer é o crescer. Nesse momento, eu não poderia fazer um crescer ainda, mas vamos dizer que essas cartas vão ser reveladas mais pra frente. Vamos dizer que eu tenho uma carta assim. Essa carta, ela tem 2 níveis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou largar uma carta da mesma espécie, obviamente, o café, e vou botar aqui, ó. Eu tô crescendo ela e ela vai crescer mais o nível. Eu poderia ter cartas assim, ó, que são as cartas de 2 níveis, ó, já aqui. E aí, eu vou crescer mais o nível. Essa aqui, né, pode crescer mais um. Eu coloco aqui, né, pra marcar que essa carta também vai crescer. Então, cada uma que eu boto é uma ação. Essa é a ação de crescer. Terceira ação possível, pessoal, é ir à feira. O que tu vai fazer? Tu vai pegar uma carta da tua mão e vai trocar por uma carta da feira. E essa carta, inclusive, tu pode jogar nessa rodada mesmo. E a quarta ação, pessoal, é renovar a feira. O que tu vai fazer? Tu vai descartar essas 8 cartas e botar 8 cartas aqui. Sempre que esse deck acabar, pessoal, tu pega o descarte, reembaralha e faz um novo deck. Essas aí são as 4 ações. Acabou as 3 ações que o jogador podia fazer, entre essas 4 possíveis, o jogador vai repor sua mão. Por exemplo, esse aqui tinha 4, ele vai pegar mais uma carta aqui pra repor sua mão pra 5, pessoal. Bom, pessoal, ainda existem ações especiais. São 2 e tu pode fazê-las até 3 vezes durante o jogo. E elas estão marcadas aqui, nessas cartas de plantação. O que tu vai fazer? Vamos dizer, deixa eu revelar aqui pra ter alguns exemplos já. Vamos dizer que essas cartas já foram reveladas aqui pra gente ter alguns exemplos. Certo? O que acontece? Nós temos a ação da abelha e a ação aqui de manejo. Como é que funciona a ação de manejo? Desculpa, da abelha. Tu vai revelar todas as cartas de uma de suas colunas. Então, por exemplo, vamos dizer que essa carta aqui não está revelada, né? Vamos dizer, podia ter deixado aqui. Vamos dizer que essa aqui não estava revelada. Eu vou revelar. Como é que eu marco que eu fiz a ação? Tu vai pegar essa carta de terreno aqui, por exemplo, e vai virar pra mostrar que tu já fez essa ação. Pessoal, a ação do manejo, tu vai poder fazer o quê? Todas as cartas não colhidas, que são as cartas que estão aqui, tu vai poder mudar pra um terreno vazio. E se tiver cartas viradas, por exemplo, aqui nós temos cartas viradas pra baixo, né? Tu vai fazer o quê? Elas vêm junto aqui. Essas cartas vêm viradas pra baixo, elas vêm junto aqui. Tu move elas. Obviamente, o terreno tem que estar vazio pra tu poder fazer esse manejo. Ou o manejo tem duas opções. Essa, ou tu descarta todas as plantas não colhidas de um terreno. Então, tu vai pegar, por exemplo, essas aqui não estão colhidas, eu vou pegar e vou descartar essas. De novo, fez a ação de manejo, pega uma carta aqui e marca, porque tu pode fazer essas ações até três vezes durante o jogo, escolhendo entre uma dessas duas ações especiais. Bom, pessoal, terminou essa fase, a gente vai pra fase de checagem. O que a gente vai fazer na fase de checagem? A gente vai verificar aqui, eu vou abrir pra te ter alguns exemplos. Depois eu explico de novo a parte dessa, como é que viram as cartas, que é mais pra frente. Gente, repara que a checagem não vai ocorrer na primeira rodada, porque tu não vai ter nada revelado. Mas o que é isso? Tu vai verificar a questão do sol, se a planta tá sendo satisfeita. Ela pode precisar de sol ou ela pode precisar de sombra. Como é que funciona a sombra, pessoal? Uma carta de nível 1 não faz sombra pra ninguém. Uma carta de nível 2, ela faz sombra pra cartas de nível 1 nas colunas adjacentes. Então, essa carta de nível 2 não faz sombra pra essa aqui, que tá porque ela tem a mesma altura. Mas se eu tivesse, por exemplo, uma carta aqui, de nível 1, ela estaria projetando sombra nessa aqui. As de nível 3, elas projetam sombra pra terreno adjacente em cartas de até 2 tamanhos e pra terreno de 2 até distantes pra cartas de 1 tamanho. Então, nesse caso, ela estaria fazendo sombra pra essa e não estaria fazendo sombra pra essa. E aí tu vai ver todas as cartas que têm esses ícones de sombra ou sol, se elas estão sendo satisfeitas. Nesse exemplo aqui, essa aqui, ela precisa de sol, mas repara que ela tá do lado dessa aqui. Então, ela tá fazendo sombra, essa carta morreria, ela vai o quê? Pro descarte. Essa aqui não tem ícone, essa aqui tem ícone de sol. Repara que essa aqui também tá fazendo sombra, ela morreria. Mas, se fosse ao contrário, vamos dizer que essa daqui está aqui e essa aqui está aqui. Olha a diferença. Essa aqui não precisa de ícone, então tanto faz sombra ou sol. E essa aqui não faz sombra nessa, porque ela tá a 2 distâncias, aqui tem 2 de altura, então tá satisfeita, ela tá no sol. E essa aqui tá fazendo sombra nessa, que ela precisa de sombra, então tá tudo bem, ela vai precisar de sombra. Se não tivesse a sombra, vamos dizer que não tivesse uma de altura 1 aqui, ela não teria na sombra, ela morreria. Bom, pessoal, e aí a gente tem que ver se as plantas estão crescendo. Elas têm que, obrigatoriamente, também ter crescido as que precisam. Plantas de nível 1 reveladas, na próxima fase de colheita, elas vão ser colhidas, então elas não têm esse problema. Essa aqui também, obviamente, tem que plantar 2. Se ela não tiver com 2, essa aqui tem que ser descartada, porque tu tem que baixar 2 na hora de revelar. Plantas, pessoal, que tem, por exemplo, esse nível 2, obrigatoriamente, ela tem que ter aqui uma carta em cima, fechada, pra mostrar que tu fez ela crescer nesse momento. Se ela tiver nesse momento da checagem e não tiver uma carta de crescimento, ela também é descartada. Pessoal, a carta de nível 3, ela é um pouco diferente. O que que acontece? Tu vai ter a primeira, tu vai crescer a segunda, aí depois tu vai revelar ela na parte de revelar e tu vai crescer a terceira. Porém, se na fase de checagem ela não tiver crescido, essa aqui, ao contrário da de nível 2, não é descartada, ela sempre fica aqui. Mas depois, em uma outra rodada, tu pode fazer ela crescer. Mas cuidado que essa de nível 3, ela não é descartada na fase de checagem nunca. Pessoal, obviamente, cartas não reveladas não são checadas nesse momento. Bom, checamos tudo, vamos pra fase de colheita. Como é que é a fase de colheita? A gente vai olhar as cartas reveladas e vamos ver se elas fizeram o pré-requisito pra ser colhidas. Então vamos botar aqui, ó, assim. Essa carta aqui, ela é nível 1, então ela vai ser colhida. O que tu vai fazer? Tu vai botar ela aqui pra baixo. Essa aqui é gêmea, tu vai pegar as duas e vai colocar aqui pra baixo. Essa daqui também, ó, ela também é dupla, né? Ela seria colocada aqui pra baixo. Essa aqui não tem nada ainda, mas vamos dizer que tá revelado? Aqui tem um detalhe, pessoal. Repara que esses ícones, só o último tá escuro, preto, né? Essa aqui tu colhe apenas a de cima e ela vem pra cá, certo? Um detalhe bem importante aqui. Então cuida que essa aqui tu colhe as duas e essa aqui tu colhe só a de cima. Outra coisa que pode acontecer aqui. Vamos dizer aqui que eu coloquei esse abacaxi. E mais pra frente eu plante aqui, no lado dele, vamos dizer aqui que a gente tenha plantado, por exemplo, aqui. Do lado dele, um outro abacaxi. Ou seja, esse abacaxi vem pra cá. Sempre que eu tiver monoculturas, ou seja, plantas iguais um lado da outra, eu vou ter que escolher uma delas pra virar. O que que acontece? Ela continua ocupando espaço, mas ela não vai contar na pontuação no final do jogo. Então tu tem que cuidar isso. Bom, pessoal, outra coisa importante é o seguinte. Vamos dizer que numa fase seguinte eu vou colher aqui, já tem uma planta aqui. Essa aqui vem pra onde? Ela vem aqui pra baixo dessa, ó. Ela vai ficar aqui assim, tá? Então tu vai fazendo tanto vertical como horizontalmente. Pessoal, e a última fase, né, depois da colheita é o revelar cartas, né? Vamos dizer que essa carta aqui tava aqui. E vamos dizer, por exemplo, que nós estávamos numa situação assim depois da colheita. Nós temos essas cartas. Tu simplesmente vira essas cartas aqui e revela ela. Então repara que a colheita ocorre antes de revelar. Então elas aqui vão ser colhidas na próxima fase. E aí, pessoal, nós vamos pra próxima fase. O que a gente faz? Avança aqui pra próxima fase, passa o primeiro jogador pro próximo jogador e renova a feira. Tu vai pegar essas oito cartas aqui, tu vai botar no descarte e tu vai abrir oito novas cartas de feira. Lembrando, se isso aqui acabar, embaralha o descarte aqui e repõe a feira. Bom, pessoal, chegou na última rodada, acabou a última rodada, o que vocês vão fazer? Depois que vocês revelaram, vocês vão fazer novamente uma checagem, sombra e crescimento. E por último, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar lá e vão fazer uma checagem. Depois da checagem, vocês fazem uma nova colheita, uma colheita final. E aí a gente vai pra pontuação final. Vou preparar uma pontuação aqui pra poder explicar pra vocês direitinho como é que ela funciona. Muito bem, pessoal, como é que funcionam os consórcios nesse exemplo aqui que eu montei pra vocês? Aqui nas cartas, tá? Traz um exemplo aqui como é que é a pontuação final. Nas duas, as cartas, os versos são iguais e dão um exemplo. Existem os consórcios horizontais e os verticais. Como é que funcionam? Vocês vão olhar os ícones quando batem. Por exemplo, a joaninha tá batendo com a joaninha e a joaninha tá batendo com a joaninha. De forma contínua. Por exemplo, se eu tivesse duas joaninhas aqui e duas joaninhas aqui, seriam dois consórcios separados. Eu preciso tê-las de forma contínua. Não adianta eu ter a coisa quebrada. Então isso é bem claro. A quantidade de pontuação é aqui. Duas cartas valem cinco... Opa, esses aqui são os verticais, horizontais. Duas cartas valem três, três valem cinco e quatro valem oito. Exclusive cinco, doze. Só que o detalhe, cartas não podem ser usadas em dois consórcios diferentes. Então nesse exemplo, repara aqui. A água bateu aqui e bateu aqui. E o passarinho bateu aqui e bateu aqui. Então, se eu contar esses dois aqui, são dois de dois e dá seis pontos. Se eu contasse as joaninhas, eu não vou poder contar porque essa carta eu já usei aqui e essa carta eu usei por aqui. As joaninhas, como elas são três, elas me dariam apenas cinco pontos. Então nesse caso o jogador optaria por fazer isso aqui porque vai dar mais pontos. Então as cartas são usadas apenas uma vez por consórcio e tu vai fazer isso em duas linhas. Por exemplo, aqui tem mais duas, ó. Então, mais duas, mais três pontos. Os verticais, pessoal, eles funcionam um pouco diferente. As cartas têm que estar ligadas verticalmente, mas não necessariamente pelo mesmo símbolo. Por exemplo, essa carta tá ligada com essa e essa carta tá ligada com essa. Então eu tenho um consórcio vertical de três cartas que valem oito pontos. Tu pode ir fazendo aqui, né? Quatro, doze e assim por diante com a tabela. Então aqui eu teria oito pontos. Aqui não tá ligado, é nada. Aqui não é nada. Olha só, aqui eu tenho essas duas cartas ligadas e essa aqui não está ligada. Então dois verticais valem cinco pontos. E aí tu vai somar, né, todos esses aí. O que mais que vale ponto, pessoal? Cartas aqui de ação especial não utilizadas valem um ponto. E ponto por todas as cartas, né, plantas colhidas. Tu vai somar toda a pontuação de tuas plantas, todas as plantas que você colheu aqui. Quem tiver mais pontos é o vencedor. E não tem critério de empate, caso empate, jogadores compartilhem uma vitória. Tá aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Esse aqui é o Cultive, né? Um jogo aí pra dois a quatro jogadores. Muito divertido. Vale a pena conhecer. Um baita projeto. Mipo BR e a Liga das Mulheres Saberistas estão de parabéns. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Mipo BR e a Liga das Mulheres Saberistas estão de parabéns. Mipo BR e a Liga das Mulheres Saberistas estão de parabéns. Obrigado.